Música Camoenga FM faltando 18, não, faltando 12 né, bom dia pra você, 12 minutos pro meio dia, estamos recebendo visita aqui na Camoenga, aqui no 100.3 Estamos recebendo a Fernanda e o Felipe que são integrantes do grupo Varal de Renda, é isso, bom dia galera Bom dia, tudo bem com vocês? Beleza, olha, vocês se apresentam na próxima quinta-feira no Sesc Rio Preto, é isso né? O que a galera pode esperar desse show, como que é o show de vocês, conta um pouco pra gente, bom dia Bom, na quinta-feira a gente tá aí na labuta de uma produção nova, de um disco novo E nessa quinta-feira a gente traz essas músicas que já estão prontas né, pra serem lançadas Só tá em processo de finalização do disco E tem uma surpresa também, que a gente já pode falar aqui, que é a presença do nosso produtor Olha que bacana, em primeira mão pros ouvintes da Camoenga Sim, sim, essa quinta-feira vai ser especial porque a gente vai ter uma instrumentação diferente E com um ganho a mais né, porque com guitarra vai dar uma diferenciada nos efeitos Pra quem já conhece o som da banda e pra quem não conhece vai se surpreender Beleza, bacana, o Varal de Renda, é um nome bem legal né cara, bem estimativo Como que surgiu esse nome? Bom, na verdade a gente tava em busca de algo que representasse a mistura mesmo do nosso som Uma mistura de tudo que a gente coloca na nossa música E aí uma amiga, Lígia, querida, ela deu uma sugestão de vários nomes Que ela é super escritor e tal E ela sugeriu dois nomes, que era Varal de Confins e Músicas de Renda Aí a gente pegou um, juntou com outro e achou que a sonoridade ficou legal Ficou bonito Ficou lúdico Ficou legal mesmo E como que surgiu a banda? Como surgiu a ideia? Ah, vamos montar uma banda Vocês já se conheciam, eram amigos, como que foi? Então na verdade o trio, o trio instrumental, eles já tocavam até em outra formação com uma outra banda E eu tava querendo fazer um som nesse estilo do teclado, baixo bateria Acabei chamando eles E eles aceitaram, até então era um outro baixista Hoje a gente tá com o Claudio E aí a gente tem essa formação de hoje Mas eles já tocavam juntos há um tempo Esse novo trabalho, isso que você falou que vocês vão gravar Tem um trabalho novo saindo, são composições próprias Sim E como que é feito o processo? Como que é o processo de composição da banda? Na verdade a gente tem próprias e em parceria E de alguns colegas também No meu caso, justamente como tem essa mistura Tem músicas minhas, tem músicas minhas com Felipe Tem músicas minhas com André Fernandes Músicas de Ubiratã no Brasil Parceiros de São Paulo também Então cada um tem o seu processo de composição Então varia bastante Eu particularmente, eu gosto de fazer a música letra e melodia tudo junto Aí eu peço às vezes pra alguém me ajudar Completo aqui, me ajuda aqui com essa parte Aí todo mundo participa, todo mundo ajuda Aí todo mundo participa Legal, bacana A banda é uma banda bem multicultural Então eu tenho uma dúvida O que vocês ouvem? O que toca no fone de ouvidos de vocês? Quando vocês estão sozinhos, antes de dormir, tomando banho Ou até mesmo no carro O que vocês curtem? Bom, essa parte da sonoridade E dos sons que nós ouvimos É muito vasta Até pela formação mesmo Do que há varal de renda A gente tem muitas influências Então é quase um ouvido Ouvido sem preconceitos A gente ouve desde o rock Ao samba raiz A coisas antigas Que remetem à nostalgia Como brega, boleros Enfim A gente procura ouvir música Pra ter referências Pra nossa criação também Pra nosso som Legal, e você? É, na verdade Ele falou até de uma forma geral Porque a gente é bem parecido nisso Todos os integrantes A única coisa que eu acho que eu queria aceitar É que a gente também sempre busca ouvir As coisas novas que estão surgindo O que a galera tem feito também Não em busca de Na verdade é uma sintonia De buscar uma sintonia Com as músicas antigas e as novas E ver o que dá pra juntar Legal A gente acabou tocando no assunto De lançamento Vocês estão preparando o lançamento Do primeiro disco O que podem O que vocês podem adiantar pra gente Sobre esse novo trabalho? Bom, a gente tá fazendo com o Rafa Justamente Que é o que? Amigo, músico e produtor Lá em São Paulo Na produtora Ramo Que é a produtora dele E na verdade a gente tem trazido Justamente essas referências variadas Então cada música é de um jeito Cada música tem uma temática Cada música tem uma sonoridade Lógico que a gente tá amarrando Essas músicas Mas a gente tá preparando Aí pro começo do ano É um disco Eu acredito Bem É Alegre Assim É um disco alegre Apesar de ser um disco Bastante sensível Em determinados momentos Assim É o que eu Beleza Essa é a banda Varal de Renda Que se apresenta Na próxima quinta-feira Vale lembrar que a entrada É grátis Gratuita A entrada A partir das nove e meia Nove e meia da noite Yes Então vamos fazer o seguinte Convido a vocês Então pessoal Os ouvintes da Kaboeng Pra participar desse show Aí galera Se quiser ouvir um som massa Um som diferente aqui Fala lá no Sesc Fala Quinta-feira Às vinte e uma e trinta Vamos lá curtir com a gente Vamos fazer o seguinte Vamos quebrar as regras aqui Faz uma palinha Um pouquinho Uma música que vai rolar lá Vamos ver Se você quer Amélia Amélia Na tua vida Pode parar 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 Para pensar Menina é independente Menina sabe se virar Mulher não deve viver presa Mulher não deve viver presa Mulher deve se libertar Se você quer Amélia 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 Na tua vida Pode parar 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 Para pensar Se você quer Amélia 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 Na tua vida Pode parar Para 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 Aê Beleza Essa é a banda Baral de renda presente Aqui nos nossos estúdios Dando um show Pra você Ouvinte aqui da Cabo Hengue FM No 100.3 Também você Que está pelo Brasil E também pelo mundo Conectados no caboenguefm.com.br É o seguinte Vale lembrar que eles se apresentam Na próxima quinta-feira Dia 18 No Sesc São José do Rio Preto A partir das nove e meia Da noite Tá bom Então tá todo mundo convidado E atenção, olha, você ouvinte, você tá convidado também pra curtir as nossas redes sociais, né? Seguinte, olha, caboenguefm.com.br é o nosso site, você pode curtir no Brasil inteiro, também em todo o mundo a Caboengue FM, a programação da Caboengue FM. Você também pode conferir o que rola nos bastidores, as entrevistas, todas as gravações, através do Instagram, que é o arroba caboenguefm. E pra você ficar por dentro das novidades, tudo que rola no mundo da música, tem o Facebook, facebook.com.br caboenguefm. Obrigado, Felipe. Obrigado, Fernanda. Obrigada a você. Até uma próxima Caboengue FM, porque nós respiramos música!